E aí, pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu tô aqui no deserto do Minecraft para falar exatamente sobre a atualização do deserto do jogo. Então, vamos lá! E pessoal, esse é aquele tipo de vídeo que é mais um bate-papo e eu adoro, cara, que eu falo minhas opiniões e gosto muito do retorno de todos aí nos comentários. Então, vamos lá! É assim, já faz um tempo que eu fiz um vídeo falando sobre uma possível atualização do deserto do jogo. Ainda um pouco antes da atualização aquática, quando o update A4 estava ganhando força, todo mundo já estava se empolgando, todo mundo viu que a atualização aquática era necessária porque os mares, as águas do jogo, ocupavam um grande volume, mas que não eram bem aproveitadas. Você ia no oceano, você não encontrava peixes, você não encontrava aquele ecossistema que é normal e que existe de verdade e que poderia estar no jogo. Então, o que aconteceu? Chegou a atualização aquática, cara, veio realmente para quebrar, preencheu aquela lacuna que faltava no jogo. E agora é a vez da atualização do deserto. Mas e aí? Por que você está falando isso novamente, Renato? Temos alguma novidade? Não! Mas temos uma coisa boa que a gente já fica um pouco mais empolgado, que é o seguinte. Nesse meio de setembro, no dia 29, vai ter a Minecon, que é aquele grande evento do Minecraft, onde é anunciadas várias novidades sobre o jogo. E galera, eu estou muito confiante e estou muito empolgado que pode ter algo sobre uma próxima atualização, e principalmente sobre uma atualização do deserto. Mas por que você está falando isso, Renato? Simples, é o seguinte. Um pouco antes de gravar aquele vídeo sobre a atualização do deserto, já haviam muitas especulações sobre uma possível atualização realmente aqui nesse bioma do deserto. Galera, porque esse bioma aqui realmente já existe há muito tempo. Claro, a gente sabe que a proposta do deserto não é ser uma coisa cheia de vida, é realmente ser um deserto. Sendo que isso já está parado há muito tempo, e já é tempo de ter várias novidades. E galera, desde quando eu fiz aquele vídeo, como eu estava falando, até um pouco tempo atrás, muita gente já comentava sobre uma possível atualização aqui. Pessoal, acredite ou não, o deserto tem um grande potencial para receber novidades. Antes, já tinham sido aqui especulados camelos, cactos, entre outras coisas, como se fossem umas plantas aqui, umas plantas não, umas árvores aqui no bioma do deserto. Enfim, e cara, eu pensei em várias coisas, como até mesmo escorpiões que seriam legais, serpentes ou coisas do tipo. Claro, além disso eu pensei em várias outras coisas, mas pessoal, a galera na internet, meu amigo, está colocando pressão e realmente está aguardando muito uma atualização aí do deserto do jogo. Se vocês procurarem por atualização do deserto, seja na comunidade brasileira ou na comunidade gringa, vocês vão encontrar diversos conteúdos já falando sobre isso. Ou seja, é algo realmente muito aguardado. Tive uma coisa que eu achei fantástica, que o pessoal já estava comentando, que como aqui no deserto não chove, como a gente sabe, nos outros biomas do jogo normalmente chove. No bioma de gelo, no de frio, normalmente neva. E aqui no deserto simplesmente não chove nem neva e não acontece nada. E o pessoal estava sugerindo uma chuva de areia. Galera, na boa, isso ia ser muito irado. Imagine você aqui no deserto e vindo aquela nuvem de areia, cara, ia ser muito insano mesmo. Além disso, já tem várias outras coisas que o pessoal comentou. Eu, pelo menos, tinha imaginado a seguinte coisa, que aqui a atualização do deserto, se ela vir, poderia realmente chegar um pouco a inspirada no Egito. Poderiam ter mais pirâmides, poderiam ter faraóis, anubes, enfim. Enfim, coisas realmente que ligassem aí com a história egípcia e algo do tipo, esse realmente bem bacana. Mas, claro, além disso, a gente também poderia ter o simples. Poderiam ter aqui um pouquinho mais de vegetação, a gente poderia ter miragens. Poderia ter animais aqui que suportassem altas temperaturas e várias outras coisas. Isso é o que eu penso e que várias outras pessoas pensam. E, claro, o que vocês também têm aí de sugestão, podem ficar à vontade para comentar. Digo aí o que vocês acham que seria legal aqui ter no deserto do jogo. Digo o que falta, o que você queria realmente que estivesse aqui, que melhoraria o jogo. A gente sabe que essas novidades aqui, essas atualizações no biomas, só tem a acrescentar. E também seria legal se a gente tivesse um novo boys, um novo chefão aqui também do deserto. Ia ser muito legal. Podendo ser um anubis, como eu falei, um faraó ou coisa do tipo. Seria realmente bem insano. E volto a dizer, o motivo de estar falando sobre essa possível atualização no deserto, galera, é simplesmente pelo fato de que nesse final do mês, dia 29 de setembro, vai ter o evento da Minecon. Ou seja, pode ser devido a toda essa pressão e especulação que está na internet, que tenhamos uma atualização do deserto. Sei que a atualização 4 que saiu há pouco tempo, ou seja, parece ser um tanto quanto novo. A gente já tem outra atualização agora, já que essa atualização ainda é muito recente. Mas claro, lá eles podem simplesmente anunciar e demorar um tempão para desenvolver. O fato é que se os desenvolvedores confirmarem isso, poxa vida, vai ser realmente uma nova era no Minecraft. Pois vamos ter agora oceanos já preenchido com todo um ecossistema e teríamos aqui, cara, um deserto realmente todo repaginado e seria fantástico. Claro, eu já curto essa proposta aqui do deserto do jogo, mas eu sinto que ele realmente parou no tempo e é necessário que tenham aqui novidades e seria realmente muito, mas muito legal uma atualização nesse bioma do jogo. Mas claro, pessoal, não vou mais estender nesse assunto, então digam aí nos comentários o que vocês acham que faltam aqui e o que seria legal ser adicionado no deserto do jogo. Em breve eu vou fazer um vídeo apenas com as melhores sugestões aqui de coisas que poderiam ter no deserto do Minecraft. Então pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like se não é inscrito no canal, clica em inscrever se também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo e falou!